Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bom dia. O programa Saúde e Você está no ar. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo. Esse programa é feito para você e para a sua família. O programa de hoje está recheado de informações importantes para manter a sua saúde em dia. Nesta edição nós vamos falar sobre cálculo renal. Já teve? Ou conhece alguém que já sofreu com o problema? Um especialista vai tirar muitas dúvidas sobre a famosa pedra nos rins. Responda rápido. Você prefere manteiga ou margarina? Daqui a pouquinho a gente vai saber qual é a menos prejudicial à nossa saúde. E mais. Vamos deixar o sedentarismo de lado e começar a movimentar o corpo? Pois é, segredo da saúde e longevidade. Nós vamos saber o que é preciso para começar a prática da atividade física. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no programa Saúde. Você que está apenas começando. Saúde. 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 Si será. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no programa Saúde Você, nesse espaço que a TV Arapuã oferece pra você, pra gente, pra conversarmos muito sobre a nossa saúde. É um espaço importante pra nossa família que melhora o nosso autocuidado. Então, pra mim é uma honra estar aqui com você, levando mais saúde até a sua casa. Gente, olha só, a Anvisa endureceu as regras para prescrição do Zolpidem, um dos medicamentos mais utilizados, mais procurados para o combate à insônia, o indutor do sono, Zolpidem. Vamos ver. Sete em cada dez brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, segundo pesquisa da Fiocruz. Eu ligo televisão, ligo e desligo, me viro de um lado e me viro do outro e não consigo dormir. Um dos medicamentos indicados para tratamentos de curta duração contra insônia é o hipnótico Zolpidem. O problema é que o uso irregular e abusivo do remédio disparou no país, principalmente após a pandemia. A partir de 1º de agosto, qualquer medicamento com Zolpidem na fórmula só poderá ser vendido com a prescrição médica do tipo azul, de controle mais rigoroso. As receitas azuis exigem o cadastro do profissional na autoridade sanitária local. Hoje, basta uma receita branca em duas vias. Até 1º de dezembro, medicamentos à base de Zolpidem poderão ser fabricados com a embalagem em tarja vermelha, como essa aqui. Mas depois dessa data, vão ter de ser apresentados com tarja preta. Segundo a Anvisa, em 2018, foram cerca de 13 milhões de caixas de Zolpidem vendidas no Brasil. Já em 2022, esse número saltou para 21 milhões e 900. O uso inadequado, além de causar dependência, pode provocar sonambulismo ou alucinações. A gente tem vivido um problema de hipermedicalização. Portanto, eu considero muito bem-vinda o aumento do controle do Zolpidem. Pois é, gente. É importante realmente que a Anvisa faça esse papel de apertar as rédeas para a compra do Zolpidem, realmente ficar atento. E nós, enquanto também população, precisamos entender que essas medicações a gente tem que usar com muita parcimônia, com muito cuidado, exclusivamente na necessidade, exclusivamente na indicação completamente estrita do profissional que realmente conhece a sua condição. Nada de estar emprestando medicamento, nada de estar dando medicamento a alguém, porque, em especial, o Zolpidem é uma medicação que provoca muitos efeitos colaterais. Então, se você dá para uma pessoa que não deve tomar aquela medicação, pode sim ter vários efeitos colaterais que não são esperados, que a pessoa pode se assustar, inclusive. Enfim, é importante que a gente tenha esse cuidado, principalmente em se tratando dos idosos. O Zolpidem para os idosos hoje é uma combinação extremamente delicada. Então, nada de estar aí oferecendo, nada de estar pegando medicação sem ser prescrita pelo seu médico. Procure o seu médico e pegue uma medicação direcionada a você e apenas a sua condição na hora da necessidade. Você sabia que uma em cada oito pessoas vai ter um cálculo renal em algum momento da vida? Gente, isso é muito doloroso. E detalhe, os homens têm mais chances de sofrer deste problema do que as mulheres. Mas e aí, quais são os sintomas e como tratar? E também, como prevenir? É o que nós vamos conferir agora, veja. Pedras nos rins. Até o nome, todo mundo já tem um certo receio, porque sabe que para expeli-las é uma dor considerada, até muitas vezes comparada, com a dor do parto. Então, é melhor se prevenir para que os seus rins funcionem normalmente e aí você tenha a vida longa e mais saudável. Por isso, a gente convidou o urologista Rafael Mourato para conversar com a gente sobre esse assunto, que é tão sério e parece que está um pouco mais comum. Essa impressão realmente procede e a gente sente que as pessoas estão falando mais sobre o assunto. Por que será? Que tipo de hábito a gente está tendo que está desencadeando esse tipo de doença? Cada vez mais nós vemos pacientes sofrerem com os cálculos renais e isso acontece na nossa realidade porque as pessoas se alimentam cada vez mais também de alimentos industrializados, que são ricos em sódio. O excesso de sódio é um dos fatores que contribui para a formação de cálculos renais. A outra situação é que cada vez mais as pessoas bebem menos água. Essa nossa vida é corrida, todo mundo trabalha o tempo todo, muitas ocupações faz com que nós esqueçamos de beber água, que é um dos fatores fundamentais para diluir os sais, o que a gente toma, o que passa pelos rins e evitar a formação de cálculos. Então cálculos ou pedras, tanto faz, a doença, o problema é o mesmo. Isso, exatamente. São duas formas de chamar, cálculos renais ou pedras nos rins, como é mais conhecido popularmente, é a mesma doença e é uma doença que causa bastante incômodo. E aí os homens relatam dores de fato muito intensas para expelir essas pedras. Há de fato um acometimento maior nesses homens ou é porque os sintomas da doença são mais intensificados? Não, ela acontece da mesma forma em homens e mulheres. De fato, é comum a gente saber que os homens têm talvez uma maior sensibilidade à dor, e talvez se queixam um pouco mais de dor, mas a dor, independente de ser homem ou mulher, é uma dor intensa de fato, como você bem disse, uma dor comparável com a dor do parto ou a dor de quem tem câncer, imagine. É uma dor muito intensa e realizar o tratamento dessa dor e o tratamento do cálculo são fatores fundamentais para aliviar o sofrimento de quem passa por isso. E aí falando nessas dores, a gente sabe que está ali naquele rol de sinais e sintomas que podem indicar que aquele paciente tem cálculo renal. E aí muita gente fala de uma dor que irradia de uma parte para a outra do corpo. O que tipo de sinais a gente pode então ligar o alerta? Então é bem interessante isso. Normalmente os cálculos renais, eles só vão doer depois que eles causam obstrução do canalzinho do xixi chamado ureté. Não é o canal por onde sai o xixi que a gente está acostumado a ver, é lá dentro no rim. Então, quando esse cálculo ainda está no começo da saída, ele pode dar uma dor na região lombar que se irradia para as costas. Quando ele vai prosseguindo no seu caminho e já está perto da bexiga lá embaixo, ele pode dar uma dor na região, como se fosse uma infecção urinária, na região aqui de baixo, que se irradia tanto para a região da virilha, a parte interna da coxa, até mesmo a parte genital pode sentir também esse tipo de crise de dor devido aos cálculos renais. Então dá para ser confundida essa dor com outras doenças. Então é importante fazer uma sondagem correta. Exatamente. É muito comum pacientes que têm dores na coluna, por exemplo, é um tipo de dor bastante comum, acharem ou acreditarem que essa dor é devido aos cálculos renais e vice-versa também. Muitos pacientes que nos procuram com cálculos muito pequenininhos nos rins de milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros, que não são causa de dor, irem ao consultório quando na verdade o que eles têm são dores da coluna. Se você tem essa dúvida, é importante buscar a ajuda de um médico, auxílio, para identificar de onde vem a sua dor. E a gente está falando das dores, mas eu tenho aqui uma listinha de sintomas, né? Náuseas, vômitos, até dificuldade realmente para urinar, uma redução desse fluxo urinário e até mesmo sangue na urina. Tudo isso faz parte do cálculo renal? Tudo isso faz parte, sim, do quadro de apresentação do cálculo renal. Então, essa dor vem recheada de vários outros sintomas. E tem algo interessante ainda. Quem teve cálculo renal, quem nos assiste, que já teve em algum momento cálculo renal, tem, de cada três pessoas que tiveram, uma vai voltar a ter novamente. Ou seja, é uma doença que é muito comum na população. Pois é, então, muito mais importante aí do que pensarmos no tratamento, é a gente pensar, sabe como? Na prevenção. Se você nunca teve, ficou alerta. É importante demais que você tenha uma condição de vida saudável, que você se preocupe em manter uma qualidade de vida interessante, importante, para evitar essa condição. No caso, então, da alitias e renal, os cálculos do sistema urinário são extremamente dolorosos em alguns momentos. É importante, então, que você tenha uma boa ingesta de água, como todo mundo já sabe. Pode ser um leigo que for, sabe que é importante tomar água para evitar a formação de cálculo renal. E isso realmente é uma verdade, gente. Muitos dos cálculos renais, eles podem ser formados também pela falta de água, além de outras condições. Então, aquilo que está ao nosso alcance, principalmente, nós devemos fazer. E a ingesta de líquidos é algo muito simples. Principalmente os idosos, que aí, com o passar dos anos, diminui a necessidade, diminui a ingesta de água, diminui a falta da água no organismo, vai sentindo menos vontade de tomar água, é importante que fique atento. Não espera a sede. Tem que, sim, ter uma água, tem que, sim, buscar ter uma dieta saudável, tem que, sim, buscar ter uma dieta leve, para evitar a formação dos cálculos, que realmente são dolorosos. Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar agora com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É, conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br Agora a gente vai falar da formação e da falta de formação de pessoas que atuam com procedimentos estéticos no Brasil. Cursos vendidos na internet de forma indiscriminada não credenciam ninguém para trabalhar na área. É importante ter uma formação de excelência, é importante conhecer o profissional que está atuando com você, que está cuidando da sua estética. Então fique atento aí à nossa reportagem. A oferta na internet faz tudo parecer simples. Cursos rápidos para quem quer aprender procedimentos do zero com a promessa de lucro e emissão de certificados. Para muitos é o que basta para se apresentar como esteticista e atrair clientes na internet. A lei que regulamenta a profissão de esteticista é de 2018. Ela determina que é proibido aos profissionais dessa área exercer estética médica, ou seja, realizar procedimentos considerados invasivos que alcancem órgãos internos ou que sejam feitos por meio dos orifícios naturais do corpo. A lei, no entanto, não define quais procedimentos podem ou não podem ser feitos, mas deixa clara uma regra. É fundamental a formação em curso superior ou curso técnico em instituições autorizadas, credenciadas pelo Ministério da Educação, o que não inclui os chamados cursos livres. São cursos sem venda controlada e de livre acesso, mesmo para quem não é da área. Eles não habilitam o profissional para a realização de procedimentos. Independente do número de cursos livres que ela tenha, se ela não tiver a formação na área de estética e cosmetologia, cosmetologia não pode atuar. Tem que ter um conhecimento na área da saúde, tem que ter um embasamento para tudo isso, para todas essas técnicas. O assunto veio à tona depois da morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos. Ele morreu após um peeling de fenol. A dona da clínica, a influenciadora Natália Becker, não tem formação como esteticista e comprou um curso para aplicação do ácido na internet. Mas só teria concluído dois dias após a morte de Henrique. Para a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, faltam regras claras para fiscalizar e garantir transparência aos pacientes na hora da escolha dos profissionais. Eles tentam, junto ao Ministério do Trabalho, a criação de um conselho federal da categoria. Porque aí todos os esteticistas terão que se filiar ao conselho federal ou regional e ter lá todos os seus dados para que possam ser pesquisados. Para que, se vierem a cometer alguma irregularidade, sejam punidos. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais. Programa Saúde Você. Eu te espero. Saúde.